Bora lá, gata. Calcanhar lá atrás. 3, 2, 1, vem. Vai. Capricha. Vamos. Sobe. Saltita. Capricha aí, gata. Vamos com uma tortura. Esmagaia. Vem. Isso. 3, 2, 1, ok? Bebeza? Se liga. Traz na frente. Ok? Capricha. 3, 2, 1, vem. Isso. Traz na frente. Vamos, vamos, vamos. Coxa no pé. Isso. Vamos. Capricha. Capricha. 1, 2, 1, ok? Bora no burpee. Com tudo, hein? Sem preguicinha. Prepara. 3, 2, 1, vem. Isso. Capricha. Não para. Vamos. Gata. Corvidinha salta. Beleza? 3, 2, 1. Vem. Isso. Desce. Isso. Não para. Vamos. Desce. Uh! Calcanhar lá atrás, tá? Capricha aí. 3, 2, 1. Vem. Vamos. 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 Não para. Bora. Para a brincha. Uh! Já tá? Traz esse pé na frente. Com tudo. Ok? Vem. Isso. Traz na frente. Acelera. Acelera. Vamos. Uh! Vamos. Isso. Soca. Vai. Tu tá assim que nem eu. Coração assim. Fala. Quase nunca saindo. É, gata. Vem, babã. Vem. Isso. Soca. Capricha. Vamos. Vamos. De pé Corridinha Salto dois Três, dois, um, vem Bora, caprichado Tá bom Não para Vai, gata Fechou o bloco três